Uau! Que cara bonito! Ele é meu! Não! Ele é meu! Uau, meninas! Não machuquem ele! A escola estava indo muito bem até que ele apareceu na porta da sala de aula. Venha para minha mesa! Não, não! Ele vai sentar comigo! Venha! Vá embora! Você também! Vamos! Abre espaço! Bem, aonde você está indo? Ele se foi! Por que ele iria ignorar garotas tão bonitas por um de seus amigos? Ah! Olhe para esses pombinhos! Ah! O que vocês estão fazendo aqui? Eu posso me juntar a vocês? O que você quer dizer com não interromper? Ok! Desafio aceito! Para se vingar, basta um pacote de croissants e um pote de Nutella. Abra a embalagem e passa a Nutella por dentro. Use muito! Não seja tímida! Você gostaria de um croissant? Ah! Eu não vou dizer não! Mesmo que seja um presente da minha inimiga! Gostoso! É uma delícia! Ah! Ela se empolgou um pouco! Sim, só um pouco! Ah, não! Isso é tão constrangedor! Seus braços estão totalmente sujos! Para não falar do seu rosto! Tão embaraçoso! Não ligue para ela! Ela é sempre estranha assim! Completamente diferente de mim! O que você está fazendo? Bilhete de amor são tão século passado! Ninguém está pedindo para você escrever um! E não me incomode! Então é isso que você está fazendo! Ok! Tome cuidado! O Carme está chegando! Enche um grande balão! E prenda na barra da saia da inimiga! Missão cumprida! Agora você precisa que ela vá para o quadro! Veja! Ela não vai perder a chance de se exibir para o cara bonito! Bem, aí está a sua resposta! Você está vendo o que eu estou vendo? Bob Esponja Calça Quadrada! Embora não sejam exatamente calças! Ah! Por que todo mundo está rindo? Ai, meu Deus! É um desastre! Calcinha de desenho animado? Quantos anos você tem? Olha! Talvez não devêssemos ter começado isso! Brigar por um cara é meio estúpido, ok? Sim! Vamos beber um pouco de refrigerante em sinal de amizade eterna! Saúde! Mas quando o cara aparece, a amiga esquece tudo sobre lealdade! Ei, querido! Como foi seu dia? Ah, não! Aquela cobra! Ela quebrou nosso código de amizade! A trégua acabou! E vou dar o troco por isso! Adicione um pouco de tinta preta comestível à lata de coca! Misture! Ei! Você esqueceu sua coca! Aqui está! Obrigada! Então, do que eu estava falando? Sorria mais, querida! Seu sorriso estranho vai assustar a todos! Ah, desculpe! Eu tenho que ir! Hum? Ele fugiu! Ele não gosta de mim? Sim, sério! Como ele pode fugir de uma garota bonita como essa? Meninos, estou certa? Um espaço vazio sempre se enche rápido! Especialmente quando se trata de um cara bonito como esse! Ah, não! É ele! E há uma verdadeira cadeira vazia ao lado dele! É minha! Eu cheguei primeiro! Não tão rápido, querida! Vale a épica! Vou ter que me sentar na outra mesa! Algumas garotas fariam qualquer coisa para chamar sua atenção! Mas eu não sou, sabe? Esse tipo de garota! Não sou como as outras garotas! Vou ter que dar uma lição àquela mentirosa! Eu sei exatamente como fazer uma pegadinha! Finge a consertar seus sapatos e discretamente coloque uma calcinha na bolsa! Você fez a lição de casa? Quer ver a minha? Eita! Estamos falando mesmo sobre o dever de casa? Ah, não! Você não vai acreditar! Mas não tem ideia de como elas chegaram aqui! Elas não são minhas! O quê? Elas nem são suas? Isso é um pesadelo! Onde está meu desinfetante? Você se importa se eu sentar com você por um tempo? Claro, vá em frente! Uau! A vida com certeza é estranha! Tudo bem! Vou te mostrar a verdadeira vingança! Você deve aprender a ser uma boa competidora! O refeitório aproxima as pessoas! De jeito nenhum! Ela me deu o assento ao lado do cara bonito! Incrível! Eu estava prestes a comprar um sanduíche pra você! Obrigado! Delicioso! O que é isso? Uma lagarta gigante? Socorro! Tem um inseto na minha comida! Parece que o cara está tendo um ataque de insetofobia! Ah! Alguém me ajude! Todos os seus sonhos de parecer uma boa cozinheira estão arruinados! E por que sua amiga está sorrindo assim? Ok! Acho que devemos todos nos acalmar um pouco! Quer saber? Leve seu sanduíche de volta! Eu não estou com tanta fome! Ah, que azar! A primeira regra de uma boa pegadinha é não ter testemunhas! Enche um balão e coloque em uma tigela! Decore com chantilly! E adicione um pouco de granulado! E aí vem a vítima! Essas sobremesas são fantásticas! Adoro elas! Somente quando elas são reais! Troque as duas! Um balão em uma sobremesa? Isso é muito inteligente! Você sabe? Isso é demais! Precisamos ter uma conversa séria! Por que essas garotas se metem em problemas o tempo todo? Tecnologia moderna! Tecnologia moderna! Pegadinhas modernas! Ok! Qual foto devo escolher? Essa é perfeita! Recorte e cole em uma foto do menino bonito! Amor, beijos para todos sempre! Imprima! Bom dia! Como você está? Ah! Que foto é essa? Nada! Que foto? Ok! Então você gosta de caras com óculos! Desculpe, não sou um nerd! O que você quer dizer com óculos? Por que não funciona? Espere! Acho que sei quem fez isso! Qual é o melhor lugar para construir um relacionamento? Uma festa! Ei! Você sabia que minha amiga gosta de você? Eu? Ela? De jeito nenhum! Deve ser uma piada ou uma pegadinha! Não! É verdade! Ela está esperando o primeiro movimento seu e é muito tímida para fazer qualquer coisa a respeito! Sério? Bem, deve ser um sinal! Querida! Ei! Eu sei que não prestei atenção em você já faz um tempo! Uh! Aqui está seu namorado! E você disse que era apenas uma piada idiota! Boa sorte com seus estudos nerds! Ah, não! Tire as mãos de mim! Ei! Como você pode pensar que eu estava com ele? Não é o que parece! Tudo é justo no amor e na guerra! Tudo é justo no amor e na guerra! Ah, uma aranha! Ah, uma aranha! Socorro! Mas parece que o menino bonito não tem nada a ver com essas flores! Querida! E você também é outra mentira? O banheiro está livre! O banheiro está livre! Olhe para esses dois! Eles continuam olhando um para o outro! Eles estão de mãos dadas! Eles são tão fofos! É hora de parar com esse romance! Que tal uma pegadinha? Ah, com licença um segundo! E aqui estou eu! Linde com isso! Ah, onde me sentei? Apenas algo para ajudá-la a pensar no que você fez! Não acredito que estou dizendo isso! Mas vão em frente sem mim! Recebi uma ligação super importante! Eca! Que diabo é isso? Espero não encontrar ninguém no caminho! Você gostou da nossa guerra de pegadinhas? Você já compartilhou um cara com sua melhor amiga? Deixe-nos saber nos comentários! Você encontrará mais esquetes engraçadas no Trum Trum! Assine, curta, clique no botão do sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos!